No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar este incrível efeito de vidro aqui no Corel. Então não saia daí, pois você vai aprender o passo a passo. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? Este efeito pode ser aplicado a qualquer objeto vetorial, incluindo textos e formas. E permite ajustar parâmetros como a intensidade do efeito, a direção, a intensidade da reflexão e a cor do vidro. Deixando suas ilustrações e designs bem mais realistas. Então já vou te pedir para deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Pois o meu intuito é sempre trazer dicas que possam te ajudar a trabalhar com o Corel de maneira descomplicada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades sempre que eu lançar um vídeo novo. Bom pessoal, com o Corel aberto, eu vou agora inserir uma imagem para servir de fundo aqui para o efeito. Então clicando em importar ou em CTRL I, eu vou inserir a imagem que eu baixei no banco de dados Freepik. Eu vou deixar o link do banco de dados aqui na descrição caso você queira também pegar a mesma imagem. A partir daí eu vou centralizar o efeito com a letra P do teclado para centralizar na página e vou inserir um texto para começar a aplicar o efeito. Vou botar aqui a palavra texto mesmo, só para ilustração mesmo, só para poder explicar como a gente chega ao resultado deste efeito. Vou posicionar na tela, vou posicionar no arquivo e configurar a fonte. Eu vou colocar uma fonte um pouco mais grossa do que a Arial, vou botar aqui a Lato Black. Posicionado no centro, agora eu vou aplicar um preenchimento gradiente. Então com a letra G do teclado eu aciono o efeito e vou clicar de baixo para cima, clicar e arrastar de baixo para cima, onde eu vou configurar o preto na parte de baixo e o branco na parte de cima. Vou clicar em suavizar o gradiente e a partir daí, depois que eu configurar aqui direitinho, eu vou criar mais duas cópias deste texto. Pode ser no CTRL C e CTRL V ou selecionando o texto, clicando na tecla mais do seu teclado. Aí eu vou criar mais duas cópias. Feito isso, eu vou agora na aba Objetos, clicar nesse íconezinho onde aparece um olho, nas duas primeiras, para ocultar a exibição. Eu vou deixar só mesmo a de baixo, a última fonte, no caso a terceira, no caso a que vai ficar por trás de tudo. Nela eu vou aplicar um sombreamento. Então clicando na ferramenta sombreamento, eu vou clicar na fonte, no meio da fonte e arrastar na diagonal para baixo. Só mesmo para criar um efeito de profundidade aqui com a sombra. Pronto. Agora nós vamos clicar com o botão direito no sombreamento ali na aba Objetos e mandar separar do texto. Feito isso, eu vou selecionar o texto, segurar Shift, selecionar o sombreamento e clicar em aparar. Feito isso, eu posso apagar o texto. Que aí ela vai ficar só mesmo a sombra do efeito. Aí nós vamos agora ocultar a sombra e exibir a fonte que está logo acima dela. Nesta fonte, neste texto aliás, eu vou aplicar o modo de mesclagem. Esse é só o modo de mesclagem, eu só vou aplicar o modo de mesclagem e sobrepor. Pronto. Provavelmente eu vou ter que mexer no gradiente mais para frente, pois ficou muito claro aqui a parte de cima. Mas isso aí eu faço depois. Aí eu vou exibir aqui agora só para você ver. Pronto. Feito isso, agora eu vou ocultar novamente as duas últimas e vou exibir somente o texto que está por cima de tudo. Neste aqui nós vamos fazer o seguinte. Em efeitos, nós vamos em textura, escultura e relevo. Aqui para mim, eu vou utilizar da seguinte maneira. Eu vou colocar em detalhes, eu vou colocar 99. Profundidade eu vou colocar também bem próximo ali, vou botar 97. E a suavidade eu vou colocar em 100. A cor da superfície eu vou colocar na cor branca. E a direção da luz eu vou colocar 190. Você pode também alterar aqui os valores em suavidade, profundidade, detalhe, para ver se você encontra um resultado diferente, que lhe agrade mais. Para mim, com essa fonte pelo menos, com esse estilo de fonte, esse resultado foi o que eu achei que ficou melhor. Mas aí, como eu disse, fica a seu critério. Encontrou o ponto ideal, é só dar um ok. Novamente, iremos em efeitos, textura, só que agora nós iremos em plástico. Nós vamos aplicar o efeito plástico. Aqui, eu não vou mexer em absolutamente nada. Ficou para o efeito que eu quero, ficou excelente. Então, ficou aqui a direção da luz 315, a cor da luz branca e os valores, esse ali mesmo padrão, 90, 10 e 30. Pronto. Feito isso, agora nós vamos em bitmap e vamos converter esse texto em bitmap, para poder aplicar o efeito do modo de mesclagem, para que senão ele não vai funcionar. Então, convertei em bitmap, aí agora nós vamos na ferramenta transparência novamente e vamos aplicar o mesmo modo de mesclagem anterior, que a gente aplicou na fonte anterior, que é o sobrepô. Pronto, feito isso, agora você pode mandar exibir todas as outras duas fontes que você havia ocultado para poder trabalhar com a fonte isolada. Pronto, feito isso, o efeito em si fica pronto. Mas, como eu disse no começo, talvez eu ia ter que mexer no gradiente aqui, para não deixar tão claro na parte de cima. Então, isso é fácil também. Nós vamos aqui ocultar novamente as fontes que nós não vamos trabalhar, para que ela mostre somente essa, no caso, que a gente vai alterar o preenchimento do gradiente. Então, aí você clicou novamente na letra G, ele vai aparecer as guias de configurações do gradiente, aí é só você colocar na configuração que você deseja. Feito isso, aí é só você voltar novamente a exibir o efeito, que aí você já vai ver a alteração feita, então a parte de cima já não está tão brilhosa assim, já está mais suave. Outra coisa que você pode fazer também é eliminar esse fundo, deixar dentro somente do texto. Para isso, você vai novamente ocultar a exibição, só que desta vez só precisa ocultar do bitmap que está por cima de tudo. Clicou no íconezinho do olho, aí agora é só você clicar com o botão direito na imagem, clicar também em Power Clip dentro e clicar dentro da fonte. Aí você vai jogar a imagem dentro do texto que você aplicou o gradiente. Pronto, feito isso, aí você vai exibir novamente a imagem que você tinha ocultado para poder fazer esse efeito. e pronto, você está vendo o efeito aplicado somente no texto, sem o fundo. E aí você pode criar o seu próprio fundo do texto, fundo do efeito. E aí no caso eu vou colocar aqui, eu vou criar um retângulo e clicar na tecla F11 para poder abrir as configurações de preenchimento gradiente. E aí eu vou pegar um padrão que já vem aqui do Corel e alterar as cores. Ao invés de deixar esse padrão meio cinza, eu vou aplicar um dourado. Vou botar aqui na parte que está o cinza mais escuro, eu vou colocar um dourado mais, um meio que marrom. E o que está um cinza um pouco mais claro, eu jogo um tom de dourado. Pronto, feito isso, eu vou agora inverter o lado do claro. para ficar, como a sombra está na direção, na diagonal para a esquerda, eu vou inverter o lado aqui do brilho, eu vou selecionar o retângulo e vou inverter horizontalmente, porque aí a parte mais clara vem de cima, da direita, do lado superior direito para baixo. na diagonal também, da mesma direção da sombra. Pronto, feito isso, seleciono o texto, aumenta ou diminui, tanto faz, aí agora vai ficar a seu critério. E fica um efeito bem bacana que é aplicado em um texto e que você pode utilizar de várias maneiras em suas artes, vai depender da sua necessidade e da sua criatividade. Mas me conte aí nos comentários o que você achou desse efeito. E caso tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos. Assim você estará ajudando o canal a continuar crescendo e fazendo com que eu possa também continuar trazendo dicas como essa, que vai te ajudar a trabalhar com o Corel, essa ferramenta tão incrível e tão utilizada no meio do designer gráfico. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho, assim você sempre será notificado quando eu lançar um vídeo novo. Hoje eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana estarei de volta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais! Tchau!